Vamos lá, o tema agora é fintechs, nós vamos ver algumas coisas em relação a fintechs. Primeiro, entender um pouquinho o que é o sistema de fintechs, como é que elas funcionam, como elas estão segmentadas, quais são os grandes segmentos de fintechs que nós temos. Entender um pouquinho desse ecossistema que não envolve também só fintechs. Você tem ali todo aquele ecossistema em volta das fintechs de financiamento, de suporte, etc. Nós vamos também falar sobre temas correlatos com fintechs que estão fazendo muita diferença no mercado financeiro. Nós vamos falar sobre o Open Banking, nós vamos falar sobre pagamentos instantâneos, que é o PIX, nós vamos falar sobre sandbox regulatório. Todos esses temas aí, alguns outros, vão estar nessa parte relativa a fintechs, tá bom? Mas vamos começar. Então assim, o ecossistema de fintechs, ele é um ecossistema bastante amplo, assim. Então assim, tem várias fintechs no Brasil e são bem segmentadas. Acho que a primeira coisa que a gente tem que colocar é que você não tem nenhum grande lugar onde você tem o registro de todas as fintechs. Então assim, acho que é uma discussão grande do que é uma fintech. A fintech, assim, por definição, são empresas do mercado financeiro que utilizam de tecnologia para vender o seu negócio, para interagir com os clientes, etc. Então assim, é uma gama imensa de empresas que poderiam ser consideradas fintechs. A XP, por exemplo, que é uma empresa gigante, também, de certa forma, tem alguns que a consideram como fintechs. Você vê várias reportagens onde você colocava a XP como fintech. Hoje você não coloca mais pelo tamanho dela, mas ela deixou de ser uma fintech questionável. Então assim, a definição de fintech é o negócio mais difícil. Como você não tem um lugar onde você consolida todas as informações e tem certeza, então você não sabe exatamente quantas fintechs tem no Brasil. Você não tem uma definição certa e não tem um lugar que consolide todas. Então assim, você tem dois grandes lugares que eu sempre gosto de ver quando a gente está falando de fintechs. Um, esse radar da Fintech Lab, que eles fazem anualmente, esse aqui é o de agosto de 2020, onde eles colocam todas as fintechs lá, que eles reconhecem como fintechs, e dividem em vários segmentos. Nesse levantamento de agosto, você tinha aí 689 fintechs no Brasil em 2020. E aí a gente vai mostrar agora também um videozinho, que é o vídeo de 2019, mas que é bem interessante para vocês darem uma olhada em como é que está esse segmento se desenvolvendo durante todo esse ano, desde 2011 que é esse vídeo. Vamos lá ver? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Viu um vídeo? Bem interessante, né? Ele conta algumas historinhas ali que a gente não tem na cabeça, né? Pelo menos eu não tinha muito. Um dos pontos é que um bom pedaço desses empreendedores de fintechs são pessoas já que têm cabelo branco, né? Acima de 35 anos, né? Você já não tira um pouco daquela ideia de que fintechs são associadas a pessoas que acabaram de sair do colégio ou da faculdade, que estão ali numa garagem, que nem a gente imagina nos Estados Unidos, né? Tendo ideia e criando uma fintech. Que não, muitas das fintechs aí são empreendimentos de gente já com bastante experiência no mercado financeiro. Uma das razões disso é que o mercado financeiro é bastante regulado, né? Então, assim, é muito mais complexo você entender, né? E você fazer soluções para ele de acordo com a regulamentação. Quando a gente for falar de cripto, a gente vai ver para frente que aí é uma outra filosofia, é uma outra ideia que está sendo concebida. Mas no caso da fintechs aqui, a grande ideia da fintechs, o grande ponto da fintechs é tentar melhorar o que está sendo feito. Então, assim, elas pegam o que já está no sistema, né? Então, seja de crédito, seja câmbio, seja meio de pagamento, são vários segmentos e elas tentam fazer aquela experiência para o usuário, quem está utilizando, seja melhor do que a experiência que elas têm com os incumbentes, com os bancos, corretoras e todas as instituições do mercado financeiro. Então, esse é o grande atrativo das fintechs, né? Trazer uma experiência para o usuário melhor e aí a utilização de tecnologia é essencial nisso. Por isso a ideia de fintech, né? Finanças e tecnologias. Então, assim, elas usam a tecnologia para prover uma solução melhor para os clientes. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho